Ah, o espetacular Homem-Aranha de 2008, seria ela talvez a animação mais querida do personagem? Então, facilmente eu poderia dizer que sim, até o momento, pra mim, ela e a de 94 estão na mesma vibe, sabe? De me fazer prender muito a atenção em cada episódio. Na boa, é quase impossível terminar um episódio sem ter aquela vontade de querer saber o que vai acontecer depois. Sem esquecer, claro, que depois que eles apresentam o triângulo amoroso do Peter, né, que ele fica meio que tentando dar atenção pras três garotas simultaneamente, né, pra Liz Ellen, pra Gwen e pra Mary Jane, cara, fica tudo ainda muito mais interessante. E eles até usam algumas piadas que tem que tá bem ligado aí pra entender a referência. E lembrando, pessoal, que até o momento desse vídeo eu não terminei ainda de reassistir essa animação, tá? Eu nem terminei ainda a primeira temporada, tá quase no finalzinho, então relevem-se eu esquecer de alguma coisa, beleza? Porque eu tenho quase certeza, pelo que eu me lembro, ainda vai ter mais referências bacanas pela frente. Então é muito possível que venha sair uma parte 2 e eu consiga falar sobre todas elas aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se liga só, os filmes do Homem-Aranha são sim grandes produções do cinema, eles marcaram momentos. Tanto que, de certa forma, até hoje eles são homenageados, tanto em fan-filmes ou sátiras, como, por exemplo, Super-Heroi, o filme... Ele não quer nenhum garoto perto de mim, por isso a gente falou a ser que é elétrica. Bom, fazer o quê? Ou até mesmo em animações, como é o caso desse vídeo, onde a gente vai falar sobre o espetacular Homem-Aranha lá de 2008. Como sempre, Peter Parker não teve sorte. Mas talvez o Homem-Aranha tenha. A partir de tudo isso, vamos então começar a listar essas referências por ordem cronológica de acordo com a série e não com os filmes, beleza? A primeira cena que eu consegui reparar é uma referência que, na verdade, o filme da Marvel, de Spider-Man Homecoming, acabou se inspirando aí nos movimentos. Porque, na boa, lembra muito. E eu tô falando do momento do confronto do Homem-Aranha com aqueles bandidos lá no banco, quando ele se pendura no teto, enfim. Aquele confronto que ele teve lá e que ele fez aquela bagunça toda, então, ela já tinha aparecido, de certa forma, lá na animação, em 2008. A segunda cena, onde a gente encontra referências tanto na animação quanto no próprio filme, ou o filme que acabou se inspirando na animação, é no momento em que a Tia May vem conversando e, do nada, ela abre a porta. Ela não bate, ela simplesmente continua falando, abre e vê o Peter usando traje de Homem-Aranha. E, onde será que a gente já viu algo parecido com isso? Basicamente, a partir desse momento, a Tia May tem total certeza de que o Peter é o Homem-Aranha. Tia May, cuidado, eu não tô vestido. Agora, a gente vai falar de uma referência que realmente é uma homenagem que aconteceu em Espetacular Homem-Aranha, cara. Na boa, não tem como eu tô olhando aí, se não lembrar, na hora da cena do Peter, do Tobey Maguire praticando o disparo de teias. E até fazendo um comentário extra aqui, eu não sei vocês, mas logo depois que eu assisti o Homem-Aranha, lá de 2002, o primeiro filme do Tobey Maguire, eu saí da sessão dizendo que eu era o Homem-Aranha, cara. Eu pegava a fita durex, botava por tudo, ficava praticando e dizia, Nossa, eu sou o Homem-Aranha e me pendurava por tudo, cara, na boa. Isso é uma homenagem de uma cena que muita gente viu e saiu do cinema depois se achando o próprio Homem-Aranha. E assim, se você viveu esse momento, por favor, comenta aqui embaixo, beleza? Agora, a gente tem mais uma homenagem da animação lá pros filmes da trilogia, onde eles acabaram botando alguns momentos, alguns ângulos de câmera e posição do personagem que remetiam ao que aconteceu em Homem-Aranha 3 lá em 2007, ou como chegou aqui no Brasil em 2008. E eu tô falando da transformação do Flint Marco em Homem-Areia. Os próximos momentos agora também tem ligação com o Homem-Aranha 3. E na verdade, são cortes bem rápidos, que seria o soco do Homem-Aranha na cara do Flint Marco, e aquela rasteira que ele dá, que quebra as pernas do Homem-Aranha quando eles estão lutando naquele carro forte. Seguindo então, a gente vai pra mais homenagens lá pra trilogia do Tobe Maguire. Onde a gente tem a cena da batalha final, onde o jorduente verde acaba arremessando aquelas cordas e prende o Homem-Aranha e vai levando ele pra outro lugar. E aqui na animação, acaba acontecendo algo mais ou menos parecido, mas que na hora, quando eu o vi, eu acabei lembrando disso aí. A cena seguinte é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V da cena que apareceu em Homem-Aranha 3, quando o Peter Parker tenta tirar o simbionte lá naquela igreja, onde até mesmo a igreja, eles acabaram copiando o design, cara. Na boa, é basicamente uma coisa igual ao filme atrás da outra ali. E cara, agora, as próximas sequências é basicamente uma carta de amor aos fãs do Homem-Aranha, aos mais antigos, aos novos também, aos que conheceram a trilogia e viveram aqueles momentos, porque, cara, eles acabaram juntando, de certa forma, o que aconteceu no primeiro filme lá de 2002, com a origem do Peter Parker, com a morte do tio Ben, naquela perseguição do bandido, até os flashbacks que acontecem, que são basicamente o que a gente vê lá em 2002, e ainda somaram com a origem do personagem lá nos primeiros quadrinhos. Então, tipo, cara, quem conhece essas referências fica, tipo, babando, mano. Sério, fica, tipo, isso tá maravilhoso, cara. Sendo que eu já assisti essa animação completa, e reassistindo, eu tive a mesma sensação. E a última cena que a gente vai falar aqui é de uma referência ao Homem-Aranha lá de 2002, depois do ataque do Duende Verde, onde a Tia May acaba tendo um ataque do coração, e vai parar no hospital, e daí o Peter vai visitar ela, ele se sente culpado, porque logo depois ele descobre que foi por causa dele, que ela acabou se machucando. Mas aqui, na animação, não foi o ataque do Duende Verde em si, mas do cesteto sinistro. Mas o que acontece depois, quando vai pras cenas no hospital, é que, de certa forma, acaba lembrando um pouquinho. Eu detesto ver ela presa a todos esses aparelhos. Ela deve ter ficado tão assustada. E eu não tava perto. Mas então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, e eu espero de verdade que vocês tenham curtido, e tenham, de certa forma, sentindo mais vontade de reassistir essa animação, se você já assistiu, ou pra quem ainda não viu, que tenha dado aquele gatilho pra começar a assistir. Lembrando, pessoal, que se você gosta do personagem Homem-Aranha, ou de qualquer outro herói, quer também dar umas risadas com memes e tudo mais, clica no link na descrição aí, que é o Discord do canal, um grupo aí totalmente exclusivo, e é de graça, e a galera lá é muito bacana, cara. Sério. E é claro que, se você não me segue em outras redes sociais, como Twitter e principalmente Instagram, fica aqui o convite, porque a gente ainda tem a meta pra bater dos 10 mil seguidores, pra ter aquela ferramenta que, pô, ajuda demais, cara. Que é o arraste pra cima. Então, se você ainda não me segue, fica aqui também o convite. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.